Um homem viajava pela estrada Jesus assim Um homem pensou que fosse morrer Porque muita gente por ele passou Ninguém parou Ninguém o ajudou Ninguém parou Ninguém o ajudou Outro homem que estava viajando Era um samaritano muito bom Parou e ajudou aquele homem Porque teve muito amor e compaixão Parou e ajudou aquele homem Porque teve muito amor e compaixão E foi o seu irmão Chegou bem pertinho Com vinho e óleo Tratou suas feridas Abrigo lhe der Disse então Jesus Diz-se então Jesus Diz-se então Jesus Legenda Adriana Zanotto